Aí sim, aí você tem toda uma promiscuidade, mas eu posso assegurar para vocês, por exemplo, que o Frithjof Schoen, que era o líder de uma tarica importante, talvez a maior tarica que existiu no Ocidente entre os anos 50 e até, digamos, 80, 90, ele odiava a maçonaria. Ele achava que a extinção da maçonaria era obrigação de todos os seus discípulos, está certo? E dizer que tudo aquilo era pseudo-iniciação. Ora, quando nós lemos o Guénon, nós vemos uma contradição brutal nas suas obras. Por um lado, ele afirma que tudo o que sobrou de iniciático do Ocidente veio das antigas iniciações de ofícios, através da maçonaria e da companheira hérrica, uma espécie de maçonaria menorzinha. Ora, ele mesmo explica que as iniciações de ofícios são iniciações de pequenos mistérios. Elas se referem à parte cosmológica e não metafísica. Portanto, elas se referem, vamos dizer, à constituição do cosmos, às forças sutis da natureza, aos ciclos históricos, aos mistérios da conquista e manutenção do poder, a uma espécie de biologia espiritual, medicina alquímica e espagírica, todo o campo da alquimia, transformação dos metais, etc. Tudo isso são os pequenos mistérios. E os grandes mistérios são aqueles que se referem à eternidade e ao próprio Deus. Ora, se é assim, então é evidente que só sobraram os pequenos mistérios. Todo o mundo que o Guénon chama de esoterismo no Ocidente está limitado aos pequenos mistérios. Portanto, as chamadas iniciações reais e não sacerdotais. Isso aí o Guénon explica no livro Autoridade Espiritual e Poder Temporal. Existem, vamos dizer, as iniciações reais para a casta real, casta obxatria, como se diz na Índia, que são iniciações de pequenos mistérios. Por quê? Porque é a casta real que vai governar este mundo aqui. Existem as iniciações sacerdotais que são para abrir o caminho para o mundo, para andar além, a eternidade, o destino eterno do ser humano.